Quatro pessoas foram presas no bairro Sion, em Varginha, suspeitas de tráfico de drogas. Na casa onde estavam, os policiais apreenderam mais de mil reais e drogas. Vamos entender essa história. Põe no ar. Segundo a polícia, a casa, ponto de tráfico de drogas, fica ao lado de uma igreja evangélica. Os suspeitos de 18, 26, 27 e 33 anos foram presos em flagrante. Foram apreendidos tablete, bucha e porção de maconha, oito papelotes de cocaína, 30 embalagens de êxtase, lâminas, balança digital, mil e quarenta e nove reais em dinheiro, 21 pedras de crack e celulares. A polícia militar de Varginha recebeu denúncias de que aqui na rua Antônio Plácido de Barros estaria acontecendo um intenso tráfico de drogas. O local, a gente pode ver, fica bem perto inclusive da rua Marinho, um ponto já conhecido no meio policial. Segundo a PM, um casal saiu da casa, alvo da investigação, e se dirigiu ao bairro Santana. Foi nesse momento que aconteceu a abordagem. Com o casal, ainda de acordo com os policiais, havia drogas. Em sequência, os militares entraram na residência, que fica ali do outro lado da esquina, e encontraram no local quatro crianças. No corredor, estavam os suspeitos envolvidos aí de estarem comercializando essas drogas aqui no bairro Sion. Um deles, saindo de acordo com a polícia, tentou resistir à prisão. Ele acabou caindo e batendo com a testa. A PM informou que no momento em que registrava a ocorrência, um homem apareceu e disse que era responsável pelo casal preso. Responsável pelo casal preso. Agora, vários detalhes me chamaram a atenção aí, viu, Guto? Um deles tinha criança envolvida em toda essa história. Duas crianças estavam ali. Uma casa que, segundo a polícia, é um local de ponto de tráfico de drogas. Agora, deixa eu dar um conselho. Eu sei que o conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. Não sou amigo desse povo, também não tenho interesse em ser. Mas deixa eu dar um conselho pra eles. Ó, deixa eu chegar pra cá. Aqui tá a casa de vocês.